Bola rolando em mais uma pareia. E o time de Verde e Limão já tá rolando o caminho do gol com o time de Lanagem. Já perde por 1 a 0. Gol de falta do Adriano na 9 que não foi filmado, infelizmente, André Bebel. Já vai? Não foi filmado. Autor do gol que não foi filmado no campo de defesa trabalha com o Fabinho. Tá vencendo por 1 a 0 o gol no começo do jogo. Escapa da vacação, falta dele. Não adianta o Vitor Hugo concluir pra gol. Falta do Anderson em cima do Fabinho. Vai cobrar a falta do Fabinho na 10. Já toca no campo de defesa e recebe Adriano na 9. Que toca para Fabinho, que recua para Adriano. Adriano para Marcelo, que já bota na metade do gramado. Toca de primeira para Francisco, que devolve para Fabinho. Xelão tá só, Xelão tá só. Fabinho, chega Mareão. Chega Francisco, chega. Fabinho e sede o lateral. Lateral para o time de laranja. Alexandre Bisteca, hábito FIFA no apito. Já toca para Adriano, já no campo de ataque. Cavadinha para Francisco, chega. Esso, aí o Heré pode pegar com a mão. No campo de defesa, Luan. O capitão chega ao seu do parque, tentando gol de paz com o Vitor Hugo. Vitor Hugo bota para Pipiu, faz a parede, gira. Quase que passa aí o Marcelo, corta. Marcelo bota na metade do gramado. Adriano, todo gol de falta, que não foi filmado. Vencendo por 1 a 0, tentando o segundo gol. Use o Xelão. Vai tentar abrir. Bate no Luan e sai de lateral. Xelão vai cobrar rápido. Já cobre rápido. Toca para Adriano. Adriano carregando o piano. A próxima é o Maranhão. Toca para André, que abre de três dedos para Fabinho. Fabinho domina na lateral esquerda no campo de defesa. Vai inventar a jogada. Vai recuar para o goleiro. Vai recuar para o goleiro. Recua para o goleiro. Olha aí, vai pegar a paçoca. Toca na fogueira para Fabinho. Fabinho vai tentar. Falta em cima do Fabinho. Marcelo domina no campo de defesa. Vai carregando a passo de tartaruga. Domina. Encarna a marcação do Maranhão. Abre no André. André recebe na quarta zaga. Toca na metade. O gramado Xelão voltou. Chega Marcelo. Chega Pipinho. Chega Marcelo. Quase que me dava um gol assim. O Erepega. Por cobertura. E o Pipinho domina no campo de defesa. Segue o jogo. Segue o jogo. Marcelo. Bateu. Tira. Edson em cima da linha. Agora vai tentar a resposta do time de dano com o Vitor Hugo. Chamou o Adriano para dançar. Para Anderson. Para o Vitor Hugo. Estou sentindo. Tira a zica. Passa pela linha de fundo. Tira de meta. Humberto trabalha já no campo de defesa. Despaixa para a metade do gramado. Domina Marcelo. Bota a bola no chão. Escava da marcação de dois. Vai pintar o golaço. Abre para Xelão na esquerda. Xelão domina. Tentando o segundo gol. O Adriano já fez um gol de fato. Não foi filmado. Lê da vantagem. Lá vai o Vanzico. Xelão. Vai cruzar. Chega Pipinho. Chega. É sem dar o combate. Foi nada. Xelão protege. Xelão protege. Vai chegando o dois. E o Anderson vai amar o curto ataque. Vai tentar ultrapassar a metade do gramado. Escava da marcação do Marcelo. Três curta dois. Chega Fabinho. E dá o bosta certo. Dá um seco em cima do Anderson no campo de defesa. Toca. Recupera Pipinho. Anderson está na área. Chega a zaga e corta com o André. Lateral para o time de laranja. E o Pipinho, além da marca, o Pipinho vai com a bola lateral. Vai botar na área. Quem sobe? Anderson. Ajeitou. É para lá. Agora Pipinho chega e chuta com o zagueiro de tudo escanteio. Lá vem o drone. Vamos ver quem sobe. Já está roubando o Alexandre. O Alexandre já está roubando na arbitragem. O Alexandre já está roubando. Piu Piu. Levanta. Quem sobe? Vitor Hugo. De cabeça na trave. E o Che não faz o corte. Vai cobrar o novo escanteio. E vamos ver quem sobe. Lá vem o drone. Piu Piu vai cobrar. Lateral com a bada. Levanta na boca do gol. Anderson tira a André de cabeça. Olha só. Passa. Tira no zinho da trave. Chute do Anderson para ele. De fundo. Tiro de meta para Humberto. Como é o tiro de meta? A Adriana pede para apertar a marcação. Pede para buscar o jogo na metade do gambá. Do Fabio toca para a Xenão. Vai carregando. Passa de tartaruga. Marcelo passa da bola. Lá vai Vitor Hugo. Vai tentar deixar o dele. Tocou. Chega André e faz o corteira para o Anderson. Francisco domina no campo de defesa para André. André tendo escapado a marcação de dois. Escapa da marcação. Humilha dois. Toca para a Xenão. Vai chegar Anderson. Proteger. Recebeu o lateral. Está difícil. E o Adriana diz que o jogo está difícil. Lá vai Piu Piu. Tenta para Anderson. Maranhão está do lado. Para Maranhão. Vai chegar Edson. Olha a bomba para fora. Tiro de meta para o Humberto já cobrado. E bota Paradiano já na metade do gramado. Marcelo está só. Marcelo está só. Dá um elástico em cima do Luan. Gira. Prefere começar do zero. Gira para cima do Piu Piu. Tendo estilizar a jogada. Recua o Parandé. Gira para cima do Piu Piu. Botou o Piu Piu para dançar. Vai botar o Vitor Hugo para dançar também. Vai fazendo fila. Outra passa a metade do gramado. Toca para Francisco. Devolveu o Paradiano. De direita. Pega ele aí. Defende. E está jogando. Entregou para só querer. Corrige a jogada. Vai tentar despachar. Perdeu a bola. Vitor Hugo corrige. Estiliza a jogada. Na metade do gramado. Vitor Hugo bota para o Piu. Piu tem o Luan na esquerda. Prefere armar a jogada. Trabalhar a jogada. Bota para Anderson. E o Anderson sofre a carga do Fabinho. Na boca do gol. Chega o André na 88. E corta o Luan. Cobra como pressa. Está perdendo por 1 a 0. Chega Fabinho. Certo descanteio. Será que hoje teve gol. Depende do dinamite. Lá veio o Truni. E vamos ver quem sabe. Edson fura. Agora o contra-ataque. Pode ser armado. Adriano está sozinho. Vai pintar o golaço. Chega Vitor Hugo e corta. Insiste Adriano. Tenta pela ponta esquerda. Vai chamar o Vitor Hugo para dança. Chega André e faz o corte. Vai armar o contra-ataque. Já bota para a boca do gol. Spam Humberto. Humberto. Quase que o Humberto assenta aquele Piros. Assiste em sede o lateral. O capitão Thiago Silva do parque. Luan calma o lateral. Botou na entrada da área. Anderson domina. Tiro de meta para o Humberto. Humberto vai com o tiro de meta. Despachar para a meta. No gramado dominando novamente Vitor Hugo. Vitor Hugo para Piu Piu. Chega André e sede o lateral. E o Piu Piu pede raça ao time. E o Piu Piu pede raça ao time. Maranhão. Maranhão para Vitor Hugo. Vitor Hugo gira na metade do gramado. Ele tem o Luan do lado. Vai assaltar para ele. Toca na ponta esquerda. Recebe Luan. Luan bota na boca do gol. André. Tu não tem mão não, goleiro. Tu não tem mão não, goleiro. Ele tira de canela aí o Francisco. Bota para Marcelo. Ele já passa a metade do gramado. Vai para cima de todo mundo. Dominou. Invadiu a área. Chega ele. Seu cedo descanteio. Lá veio o drone. Vamos ver o que sabe. Vai ser cobrado no outro lado. Vai cobrar Francisco na 70. O Fabinho está aqui mais próximo. Aqui na minha frente. Vai levantar de três dedos. Olha o tapa. Maranhão vai armar contra-ataque. Já bota para Adriano na nove. Corta e cede o lateral para o time de Adaranjá. Está vencendo por um a zero. O gol não foi firmado. E o Maranhão deixa para Edson. Edson lança para o ataque. Chega Pipinho. Sobe de cabeça com o André. Chega a família e toma de conta. André trabalha já no campo de defesa. Despacha para a metade do gramado. Cheilão. Desvia de cabeça para o lateral. Cobrar. Bota nos pés do Heré para Luan. Tentando o gol de empate. Está vencendo por um a zero. O gol não foi firmado. O gol de Adriano na nove. Toca na metade do gramado. Vitruco. Tabela com Pipinho. Pipinho vai limpando um. Vai limpando dois. Tocou para o Maranhão. Vai tentando confundir a zaga. Chega a zaga e corta e Luan recupera. Já toca para Edson. Já na metade do gramado. Tentando o gol de pato. Ele vai bater. Tira de metade. Uma bamba. Vai se despedir da pelada. Já fez seu gol, né? Já toca para Marcelo. Já no campo de defesa. Dá de barra nas pés do Victor Hugo. Luan recupera. Lá vai Luan. Leva vantagem. Tocou para Anderson. Para Luan. Invadiu a área. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. Barração. Lá no final de gol de Copa do Mundo. Luan. Nosso capitão chegou em cima do parque. Empata o jogo. Bem, vem para você. Um a um. Esse salafrário. Esse salafrário aqui está roubando. Está roubando o jogo. Está assaltando principalmente o time de verde. Está na bronca com a vitragem. Vamos ver se Xenão tenta botar. Já notar que fazer o segundo gol. Agora vamos ver quem faz o gol da vitória. Xenão tabela. Adriano recebe. Salta patada. Tapada de primeira. Recebe o Francisco. Invadiu a área. Tenta limpar. Vai bater. Para ninguém. Lateral para o time de laranja lua. O xerifão Thiago Silva do parque vai cobrar. E o Vitoruco está pedindo. Já toca na metade do gramado. Vai o Vitoruco. Aperta a marcação. Apanha da bola. O Vitoruco sai de lateral. Duas tranças. Duas tranças. Marcelo toca na metade do gramado. André recebe. Xenão. Xenão para dentro. Marcelo passou. Marcelo passou. Olha o bico. Pega ele no centro do gol e defendi. E já toca para o Vitoruco. Já na metade do gramado. Levou vantagem. Eu quero narrar um gol seu, Vitoruco. Eu quero narrar um gol seu. Ele foi travado e saiu com um bonito. Apanha da bola. Tiro de meta para o Humberto. O Vitoruco hoje está zicado. Vitoruco hoje está zicado no ataque. Não está saindo o gol do Vitoruco. Toma que sai agora. Francisco domina no campo de defesa. Tem André do lado. Aperta a marcação do Anderson. Anderson agarra e comete a falta em cima do Francisco. E a falta já vai com a batada para o André. Marcelo domina já no campo de defesa. Trabalha a bola. Trabalha a bola com Adrien na 9. Dá um tapa na frente. Tentando escapar para o ataque. Toca para Marcelo. Já na metade do gramado. Francisco tabela para Marcelo. Lá vai o Marcelo. Lá vai o designer gráfico. Trabalha com o Francisco. O Adriano está sozinho na esquerda para ninguém. Vamos ver quem faz o gol da vitória. Lá deram para Edson Cobras. Ele trabalha com Edson no campo de defesa para a lenda Marco Pipiu. Pipiu bota na metade do gramado Maranhão. Solta. Solta meu filho. Ele. Olha. É delegado mesmo. É delegado. Lá vai o Vitoruco. Vai matar o véi. Vai matar o véi. Bate no Fabio. Tenta de novo. Tocou. Para o Maranhão. Maranhão tem o Pipiu. Invadiu. Olha. A chance. É parada. Chega a saga para cortar com o Francisco. Adriano vai amar contra o ataque. Bota o Edson para correr. Chega Edson. E corta a falta dele. Falta de ataque. Falta. Falta de ataque do Adriano. Falta de ataque do Adriano em cima do Edson. Ele empurrou o Edson para a linha de fundo. Tiro. É falta de ataque a favor do time de Laranjá. Edson trabalha já no campo de... Ele não foi nem ombro com ombro. Vitoruco trabalha com o Pipiu já na metade do gramado. Toca para Maranhão. Maranhão na 10. Abre para Edson. Ele que sofreu falta no lance passado. Toca para Pipiu. Tentou parar Anderson. Invadiu o Spalma. Olha o rebate. Olha o golaço. Boa, senhor. No final. Ele vai pedir música hoje de Anderson na 7. Botou para sentar. Qual é a música? Vixe, eu vou pensar ainda. E o Anderson vai pedir música hoje. Faz o tecido dentro da pelada. Cadê seu namorado, moça? Como é o nome? Nadie Suferinha. Nadie Suferinha. Qual é o nome da música? Namorado, moça. Como é? O nome? Cadê seu namorado, moça. Cadê seu namorado, moça. Certo. É o pedido do Anderson. E vai ser tocado. Porque os outros não querem pedir música. Edson. Deram um baile. De virada, mas gostoso. Foi demorado. Foi duro, mas a vitória veio. Graças a Deus, a vitória veio. Obrigado, Edson. Vamos pegar aqui mais alguns jogadores. Vamos pegar aqui mais alguns jogadores do lado de fora do campo. Vitor Hugo não deixou gol, mas segue o vice, porque o líder já disparou, né, Vitor Hugo? Deu certo aí, a gente foi por cima e a outra passou. Deu certo aí, a gente foi por cima da minha defesa. Bem constante, né? A pegada aí, na zaga e na frente também. E conseguimos. Conseguimos finalizar bem e conseguimos a vitória. Nem precisou você fazer gol, mas venceu o três, foi? Isso, três. Seguidas. Três seguidas. Estava jogando bastante adiantado. Quase não peguei muita bola na frontal. Mas é bom que nós ficamos com as vitórias. E a última foi de virada. De virada, isso. Obrigado, Vitor Hugo, bonitão, jogador mais bonito da pedra e é o tesoureiro. Adriano na nove, quem foi o delegado de hoje? Vai ficar difícil, tá acirrado. A disputa tá boa, com fominha do dia, né, Marcelo? E o Marcelo deixou gol, né, Marcelo? Nem lembro, nem sei se eu deixei baixo ou não. Ah, quem deixou foi o Pedro, né? Foi o Pedro. E vamos embora. Eu vou me despedir. Vou me despedir. Vai ter um treino aqui de escolinha de base. Boa noite, torcida pionense. Daqui a pouco tem vídeo no YouTube e no grupo.